Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta, nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4, jogando com o Império do Brasil aqui, Dom Pedro, Dom Pedro não, né, Pedrinho III, John Pedro III, tá aqui como o nosso líder do nosso Império, restauramos Império, estamos em guerra com a Venezuela, a Venezuela tá fazendo jogo duro, mas enfim, é isso aí. Galera, é o seguinte, nós criamos aqui as infantarias de 15 Witch e as infantarias de 24 Witch, tá, então todas elas com suporte, inclusive suporte completo, que pode ser um problema, mas enfim, nós agora vamos reduzir esse exército aqui, tá galera, pra 12 Witch, tá, porque senão não vai combinar, basicamente isso. Então esses caras aqui vão ser o 12W, perfeito, salva aí, perfeito, ok? E agora, galera, o que eu quero? Eu quero, principalmente aqui, eu quero transformar esses caras, tá, esses caras aqui, eu quero transformar eles em 24W, é, esses caras aqui eu quero 24W, é isso, let's go. Ah, e esses caras aqui, nós vamos transformar eles em 15W, 15W com suporte, yes, pronto. Então temos 24 aqui, estamos de 15, esses caras aqui, eventualmente a gente transforma em alguma coisa e tá ótimo. Ah, enquanto isso, todos esses caras aqui, eles vão ser automaticamente 12W com suporte, certo? Exato, ok. Então, feito, né, a gente vai dever mais do que a mãe aqui de equipamento de suporte, iris, variris. Ah, vamos voltar pra cá, eu quero alocar mais algumas fábricas em equipamento de suporte, já que equipamento de infantaria a gente tem alguma coisa, né, equipamento de suporte tá faltando, tipo, muita coisa. Ah, deixa eu tirar algumas coisas daqui, tá bem? Vou deletar aqui, pera aí, a gente já vai olhar. Ah, eu deletei certo? Espero que tenha deletado certo, vou, se eu tenho que trocar pra artilharia nível 2, let's go. Ah, tem essa decisão aqui pra acontecer, vamos ver. Motins do exército, ou no. Motins esmagado, ou chance de obter uma ameaça vazia. Pelo que estamos lutando, ou 20% de chance de ter motins de exército. Não! Não! Ninguém quer motim no exército, tá zoando, pô. What the fuck, galera? What the fuck? Why? O que que eu falo? Se tem 10% de chance de dar errado, dá errado. Aqui não foi 10%, foi 20%. Então, assim, óbvio que vai dar errado. Ah, velho. Ainda bem que eu nem tô em guerra com a Venezuela, nem tô devendo mais de um milhão de equipamento, tá tudo tranquilo. Ah, velho. Para, 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 para. Aí o cara vem e me fala, joga Darkest Dungeon. Pra quê? Para que que eu vou jogar Darkest Dungeon? Me explica. Vou entregar isso aqui com caminhões, pelo menos, vai. Espero que eu tenha caminhões aí, para entregar os negócios, né. Newton, o cara... Aí o generó do S, é antifalável. Aí é só coisa boa. Vamos pegar aqui o lado da doutrina mineira de guerra, vai. Let's go. O que que tá rolando? Não temos efeitos de empreiteia, não tem efeito de nada aqui, né. Tá bom, galera. As caras aqui, deixa eu planejar aqui o ataque, tá. Eles vão atacar nessa... Direção, perfeito, ok. Eu quero ativar essa invasão aqui primeiro. Ativou? Ok, ativou, perfeito. Ah, eu não deveria ter ativado. Oh, não. O que esse cara tá fazendo aqui embaixo? Não, meu querido, você tá no lugar errado, vem pra cá. Tá zoando, pô. E esses caras aqui também estão no lugar errado, certo? Certo. Também estão no lugar errado. Tá. Também estava no lugar errado, pelo menos. Ok. Ah, a gente tá... Eu só cliquei em bom discurso, né. A gente tá tentando invadir aqui de novo, galera. Eu preciso pegar pelo menos uma estruturazinha aqui, tá. Eu vou fazer isso. Tá tentando aqui tomar um dos pontos... Ah, que tem um dos portos aqui. Não tá fácil a vida, tá bom? Ah, é importante dizer isso. Não tá nem um pouquinho fácil a vida. Tá. Ah, engenheiros nível 2, isso é maravilhinho. Ops. O que eu tô fazendo? Ah, engenheiros nível 2 é maravilhinho, mas vamos aqui com o instrumento de manutenção também, ok. Ah, eu preciso chegar nesse posto aqui. Chegar nesse posto aqui. A gente tem alguma garantia acontecendo. Ok. Doutrina de Guerra Mineira. Perfeito. Vamos continuar descendo aqui. Vamos na Embel. Vamos também ativar esse ataque aqui. Ah, aqui finalmente a gente tem um posto aqui, né. Legal. Deleitar tudo aqui. Perfeito. Todos vocês, por favor, façam a fronte aqui nesse lugar. Ataque nessa direção. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ah, vocês, vocês que estão aqui, por favor, venham. Pra onde? Oh, guardo. Oh, no. Vamos ver se a gente consegue fazer aquela invasão ali agora. Minha unidade que já era, outra unidade que já era. Cara, esses caras destroem minhas unidades muito rápido. Ok, pronto. Pelo menos eu tomei aquele lugar ali. Então a gente tem aquele front ali, maravilhindo. Vocês e vocês, por favor, venham pra cá. Vocês vão atacar... Atacar nessa direção. Nessa direção. Let's go. Tô tentando... Não, não tome esse posto aqui. Você tá zoando. Você tá zoando. Ah, chega a mobilidade. Thank you. Ufa. Ufa. Tá bom. Já que é assim sim, vocês vão vir pra cá. Porque aparentemente é um lugar que a gente tá ganhando alguma coisa. E vocês vão atacar... Nessa direção. Eu vi que tá maior, tá, galera? Eu vi que tá maior. Mas, enfim. Ele é o que ele é. Então, finalmente, aqui nós temos algum ponto, né? Legal. Ah, esse cara aqui eu quero... Atacar... Pera. What? Não entendi de onde tava vindo aquele outro ataque, mas tudo bem. Vocês vão atacar... Nessa direção agora sim. Perfeito. Esse cara aqui tá vindo de cá. Deixe-me deletar... É isso daqui. Perfeito. Ok. Agora sim, galera. Agora as coisas estão acontecendo, né? Agora sim as coisas estão acontecendo. Hello there. Vou agressar aqui. Perfeito. Ok. Deixa... Let's go. Hum, doutrina aérea. Uau. Como? Tá bom. Ok. Não sei exatamente como, mas já que tem, tem. Nem tô usando... Nem tô usando nada de aéreo. Sei lá como que a gente tem aquilo ali. Ah... Esse aqui tá meio perigoso, né? Em Bel, já vem. Vamos com CDB, whatever. Ah... Tem uma coisa ruim acontecendo aqui. É o seguinte. É esse cara se movimentar pra cá, tá? Aquilo ele é bem ruim. Então, deixa eu parar ele aqui. Os caras se movimentar pra lá é bem ruim. Tá bom. Ok. Fica quieto aqui. Ok. Vocês, por favor. Pelo menos um de vocês ataque aqui. Vou tirar esse cara daqui. Perfeito. Aqui pra mim de infantaria. Vamos com o próximo. Legal. Tem uma galera chegando aqui. Pronto. Ah... Eu, sinceramente, acho que a Venezuela tá dominada agora. Então, eu acho que nós deveríamos... Deixa eu ver. É 49%. Espero que os aliados não se metam, tá? Então, eu já vou justificar aqui na Colômbia, tá? Vamos justificar aqui nela já. Espero que os aliados não se metam. Ah... Vamos invadir aquilo ali. Acho que nós podemos, inclusive, também começar a treinar alguns regimentos aqui. Na verdade, é o seguinte. Eu quero... Eu quero duplicar isso aqui. Colocar 12W sem suporte. Pronto. Ok. Vamos colocar esse carinha aqui como espiãozinho aqui. Vamos tirar isso aqui. Uau, cara. Você vai gastar seus pontos? Cara, eu vou. Vou porque eu quero treinar esses caras aqui sem... Sem ter muitos problemas, tá bom? Os caras treinando aí. Beleza, ok. Sem gastar meus equipamentos de suporte que eu não tenho, tá vendo? Basicamente por isso, tá? Ah... Beleza. E agora é só a questão de... De deixar o corpinho, né? Cair. Colômbia. É só a questão de deixar o corpinho cair porque você já foi dominada. Let's go. Perfeito, ok? Maravilhoso. Colômbia não. Venezuela. Ah... Vamos terminar. Perfeito. Ok. Pegar os trenzinhos aqui maravilhindo. Uma das coisas que nós deveríamos fazer é setar uma unidade. Usar em divisão. Eu quero criar vazio. Eu quero colocar um... Um batalhão de blindado. Blindados móveis. Carro blindado. Ah... Eu tenho... Não, eu não tenho um MP, tá bom? Ah... Esse cara aqui vai ser nosso... Esse cara aqui vai ser nosso MP. Deixa eu ver aqui como é que vai ser a carinha dele. Ah... Pode ser assim. Vamos salvar isso aqui. Perfeito. Ok. Isso aqui é a nossa polícia. Polícia. Eu tenho... Aquilo ali guardado. Tenho um ou outro carrinho blindado. Ok. Ah... Vamos aqui nos territórios ocupados. Isso aqui nós vamos trocar para a polícia. Nós vamos com... Fiscalização civil por enquanto. Isso tá ok. Certo? Certo? Provavelmente vai faltar carrinhos aí. Mas eles... Ah... Não. Quantos carrinhos eu tô devendo? Acho que eu vou ter que colocar umas fábricas a mais nos carrinhos. Comecei a sentir isso. Tá. O que eu vou fazer então, galera, é... Aqui no Paraguai a gente pode deixar isso. Mas na Venezuela, por enquanto, nós vamos utilizar nosso 12W. Sem suporte. O 12W sem suporte ali por enquanto. Na Venezuela. Tá. Agora aqui. CBC já foi. Yes. Tem que pensar no que a gente vai fazer aqui, né? Tem que pegar o Proalco eventualmente. Vamos pegar isso aqui que dá custo de doutrina terrestre. Que é maravilhindo. E daí a gente já vai no Proalco. O que tá faltando aqui? 175 carros blindados entre as lá. Falta 160. 162. Tá só subindo. Tá só, tudo. Ok. Whatever. Ah... Bombadeio tático é maravilhoso. Vamos continuar descendo aqui nos bombadeios. Não vou reclamar. Vou esperar dar mais 300 pontos aqui. Eu tenho que colocar esses caras em lugares, né? Ah... Vem você... Pra cá. Ataca... Nessa direção. E vem você... Pra cá. E ataca... E ataca... Nessa direção. Let's go? Let's go, né? Perfeito. Deixa esses caras se posicionarem aí. Desses caras aqui... Vocês. Vem pra cá. E daí deixa eu bolar algumas invasões aqui, galera. Eu quero uma invasão aqui. Invasão aqui. Invasão aqui. Invasão aqui. Invasão aqui. Certo? Certo, né? Então você aqui... Isso aqui... 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 Isso aqui. Perfeito. Let's go. Legal. Tá tendo um monte de exército, viu? Que é maravilhinho. Que pena. Mas alguém adoeceu. Yes. Trinta dias eu posso clicar ali. Quantos dias pra terminar o treinamento? Destino da Tchecoslováquia. Já foi. Pegando escola superior de guerra. Tá bom. Vamos comprar o álcool agora. Zog. Submeteu. Perfeito. Deixa... Eu vou... Deixa eu dar deployment nesse exército. Uma vez. Deixa eu tirar isso aqui. Perfeito. Aqui eu preciso... Boa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Pra cá. O AK não sabe contar. Um, dois, três, quatro. O AK realmente não sabe contar. Colocar o exército vermelhinho aqui. Vou colocar o melhor cara de ataque aqui. Tanto faz. Pode ser você. Vocês, por favor, venham... Por essa linha aqui. Ok? Let's go. Perfeito. Posicionando alguns exércitos aqui, galera. Pra facilitar nosso ataque... Nosso... Deixa eu deletar isso aqui. Vou trazer esses caras pra cá. Companhia de manutenção nível dois. Maravilhoso. Ah, eu preciso de MP. Então, let's go. Vamos pegar MP. Tô posicionando esses caras aqui, galera. Simplesmente pra facilitar quando nós fizermos a invasão naval aqui na Argentina. Tá bom? Inclusive, falando em Argentina, tá na hora, né? Let's go. Let's go. Perfeito, ok? Vamos justificar na Bolívia e na Argentina. Tranquilo. Nos unam aí quantos dias aqui. Alguns dias ainda pra Colômbia. E por enquanto tá tranquilo. Tá bom? Vamos lá, galera. Vamos lá. Tá faltando recurso. Muito ferro. Muito aço. Mas a maior parte pros caras submarinos. Então, eu tô tranquilo em relação a isso. Seria maravilhindo começar a produzir alguns caças aqui. Eu não vou reclamar, não. Eu realmente quero isso. E o suporte é de longe o que tá mais faltando, né? Se bem que a gente tem alguma coisa agora. O que tá mais faltando, por enquanto, é carro blindado. Por enquanto, tá tranquilo, ok? Vamos tá burlando a Pax Americana. Era um país que tinha apenas 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Hoje, já tem 150 mil. Hoje, já tem 150 mil. Eu não tô burlando a Pax Americana. Ela funciona assim. Não tô burlando. Tô fazendo nada demais aqui. Tem brapa? Impressão mensal de 10. Interessante. Tanque de guerra, não preciso. Agora, eu vou começar a descer desse lado aqui e desse lado aqui, galera. A gente pegar nossos bônus ali. Esses caras ganharam alguma evolução? Acho que a resposta é não, né? Ok. Let's go. Posicione aí, por favor. A galera tá posicionada, né? Eu ia olhar isso aqui agora, galera. Porque esses caras aqui, ó. São infantarias de 12, tá vendo? E aqui é 12 widgets sem suporte. Então, esses caras aqui conseguem ser pior ainda. Eu ia pegar pelo menos metadinha aqui, ó. E colocá-las como 15 widgets com suporte, tá? Vamos fazer isso. Vai faltar equipamento na mão desses caras. Eu já deveria ter feito, mas enfim. Eles doaram. Vamos aqui nesses caras. Vamos começar a dar apoio, suporte aqui pra invasão naval, tá? Espero que essa invasão naval em algum momento aconteça. What? Eu não tenho suporte suficiente pra fazer invasão aqui. Não faz sentido. Oh, no. Eu realmente não tenho. Tá bom. Deixa eu colocar esses caras aqui. Pronto. Agora eu tenho, né? Não ainda? Pronto. Agora eu tenho, certo? Pronto. Agora eu tenho. Nem precisaria que a gente já tá, enfim, espancando todo mundo ali. Você vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Se você tá defendendo aqui, você tá tranquilo. Já tá todas essas linhas aqui. Linhazinha azul. Vermelha, perdão. Vem pra cá. Vem pra cá. Ataca nessa direção aqui. Let's go. Pronto, Ken. Ok. Deixa eu cercar aqui a coisa deles. Perfeito. O que que eu quero? Quero isso aqui agora. Ok. Você, por favor, ataque aqui. Você também ataca aqui. Vamos expulsar esse cara daqui de uma vez por todas. Perfeito. Ok. Já tomei Buenos Aires. Oh, God. Pera. Agora eu tô em dúvida com qual. Perfeito. Ok. Let's go. Nossa, isso aqui vai ser uma invasão rápida, né? Está sendo uma invasão rápida. Ah, você, por favor, vem pra cá. Vem pra Laplace. Você vem pra Laplace. Você vem direto pra Laplace também. Boa. Ok. Ah, eu posso pegar doutrinas. Vamos pegar. Perfeito, Ken. Maravilhindo. Vou continuar descendo aquela doutrina ali que realmente eu considero a melhor. Você esquece isso, hein? Vem pra Córdoba. Cadê? Não tinha outra. Cadê? What? Pera, não. Ah, ok. Passe isso. Simplesmente vai que você é rapidinho. Tá. Você tá mais rápido. Vem pra cá direto. Ok. O que que tá rolando? Não. Vamos deixar os caras aí. Ah, edifica mais que tá pouco. Fica mais, mais. Mais e mais. Ok. Thank you. Posso colocar uma galera aqui. Vamos ver. Função de recuperação divisão. Atleta de exército. Gosto dos dois, mas eu acho que tem coisa melhor. Atleta de exército obtida. Atleta de divisão de fantaria. Ok. Você. Muito bem-vindo. Pra gente fantaria nível 3. O que é lindo. Vamos pegar um pouquinho aqui de equipamento de suporte. Let's go. Como a gente tem muito equipamento, galera. Bom. É pra ter, né? Tá. A gente tem algum equipamento. Vou falar assim. Eu vou trocar isso aqui pra os equipamentos novos. Que são vocês, ok? Acho que dá pra tancar. Só que, galera. Aqui em território ocupado. Aqui na Argentina. Nós vamos passar pra 12 widgets por enquanto. Sem suporte, ok? Porque senão a gente não vai conseguir colocar pessoas e tudo mais aqui. Pra conseguir segurar aqui a... 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 Rebelião Argentina. Tá bom? Tá bom? Bolívia já foi. Me deu muito equipamento. Adoro. Tomou tudo aí. Let's go. Perfeito, ok? Não vou reclamar. Tenho mais um slotzinho aqui. Vamos com... Logística. E eventualmente companhia de sinal. Hello there, Argentina. Pega tudo aí. Não dá. Simplesmente sei lá por quê. De acordo com eles, não dá. Vamos passar algumas vezes aqui na minha guerra. Pronto, agora toma tudo aí. Thank you very much. Thank you very much. Infelizmente não tem decisão em cima do Chile. É isso? De fato não tem. Que coisa. Tá bom, né? Tá bom. Mas o Brasil já começou a tomar uma cara aqui, né, galera? Já começou a tomar uma cara. Beleza. Galera, eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Mais um pouquinho de vocês comigo. Um abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.